A ideia desse canal é criar um meio de me comunicar um pouco com vocês, dividir um pouco a minha paixão por pesca esportiva, que, dentre outras coisas, é uma das coisas que nos motiva sempre a ter algum esporte, ter alguma coisa que se identifica mais. Entre outros esportes que eu gosto, a pesca esportiva é algo que vem, nos últimos anos, ganhando muito espaço na minha vida. Enfim, espero que vocês gostem, sejam bem-vindos e curtam. E, se gostarem, deixem o like e acompanhem, que eu acredito que os próximos vídeos que eu pretendo fazer é começar a falar um pouco sobre isso, algumas técnicas que existem e algumas das materiais que eu tenho que eu posso falar um pouco da minha experiência de uso com eles. Obrigado. Bom, pessoal, essa aqui é a estrutura que eu montei. Aqui eu guardo as principais iscas que eu mais utilizo. São variadas. Elas estão separadas um pouco por tipo de isca, por ação, né? E Ned Rigs, Ned Rigs também. Essa isca aqui é muito interessante. É uma isca relativamente nova. Foi lançada no ano passado. Da 10,000 Fish, Sugoshi Bug. Tem algumas cores diferentes aqui. Funciona muito bem aqui no sul do Brasil. O Axle Swim, né? É um swimbait interessante. Ele é pequeno. E, às vezes, quando está mais finesse, é interessante, né? Outro Ned Rigs. Esse aqui tem um rattling. Ele tem barulho. Então, você sacode. E, além dele ficar... Ele é flutuante. Então, ele fica de pé no fundo. É bem interessante. Obviamente, Gary Yamamoto. Ou seja, o Senko, né? Vários tamanhos. Isso aqui são os principais que eu mais uso. Enfim. Aí tem Fat Icas, né? Os tubos. Marcas outras diferentes, mas que eu estou testando. Outro Swimmer também. Da 10,000 Fish. Que é o Shimmer Swimmer. Que é bem interessante. E, enfim. Aí tem Cross. Tem um monte de estilo diferente aqui. Que, no outro vídeo, a gente vai falar um pouco de cada um. Mas é mais hoje para mostrar como eu termino tentando organizar. Está bagunçado ainda. Camisa que eu gosto de usar para pescar e competição. Uma régua que eu ainda não decidi o que fazer com ela. Algumas das carretilhas estão aqui. As outras até eu tenho. Um outro equipamento. Eu já estou guardado. As separadas. Porque eu fui fazer uma pescaria. Então, elas não estão aqui. Carretilhas e molinetes, né? Molinetes, aqueles grandes lá no fundo, usam muito pouco. Porque são mais de mar, né? Pesca de beço. Não precisa mais do que um 2.500 de tamanho. Modelo algumas linhas, né? Que eu guardo aqui. As que eu mais uso. Ou, eventualmente, tenho que trocar linha. Eu uso muito o multifilamento. E, obviamente, líder de fluorocarbon. De novo, com calma. E também acho que, se eu for pegando gosto pelos vídeos, eu vou fazer um pouco mais de detalhes sobre o que é cada coisa, né? O pessoal conhece bem. Uma forma de organizar. Que eu copiei, obviamente, de tantos vídeos que a gente assiste. E a gente termina vendo como é bom poder organizar um pouco as coisas e saber diretamente onde está o que, né? Enfim, é um pouco isso. Aqui, um monte de sacola, coisas diferentes, de tamanhos e roupas impermeáveis. As varas estão nesse canto aqui, que, por enquanto, é o que deu. Tem aqui, tem em torno de 12 varas, diferentes livragens e ação. E ações diferentes também, como é importante. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar e muita coisa legal que eu vou mostrando conforme a gente vai se conhecendo, tá bom? Então, acho que por hoje é isso aí. Vou adorar os comentários também de quem quiser perguntar alguma coisa. Enfim, um abraço a todos.